A partir de agora, a declaração de nascido vivo será válida em todo o país. É uma forma de garantir cidadania às crianças, antes mesmo de elas terem uma certidão de nascimento. A declaração vai ser padronizada pelo Ministério da Saúde, terá uma numeração única e deverá ser emitida por um profissional de saúde. Nela vão constar dados da criança e da mãe, mas atenção, o documento não serve para comprovação de paternidade e não substitui o registro civil de nascimento.